Eu fiquei bem decepcionado quando fui pesquisar a formação, a composição da Câmara Municipal de Iliabela. A gente tem três vereadores do PL, um do PSD, um do DEM, um do Avante, um do Republicanos, um do Solidariedade e um do PDT. Mas eu fiquei bem decepcionado com essa composição, que é uma composição bem conservadora. E talvez que seja muito mais fácil de estar do lado da especulação imobiliária. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se tivesse parlamentares, vereadores um pouco mais progressistas. Como é que você vê isso na política local aí da Iliabela? O litoral é conservador. São Paulo é um estado conservador, o litoral é mais conservador do que o resto do estado ainda. Tem episódio lá em Maresias de não deixar construir as casas populares. Quando provoca, expõe as garras de fora. A Câmara reproduz um pouco o domínio econômico que está estabelecido aqui. Principalmente São Sebastião, posso dizer com certeza. São Sebastião e Iliabela, existe um domínio econômico. Então assim, a Iliabela tem um orçamento hoje batendo aí 1 bilhão e 700 por conta de royalties. São Sebastião também está por aí por conta de royalties. Então interesses econômicos muito grandes. É um orçamento municipal muito grande. O prefeito de Iliabela é do Partido Liberal. Partido do nosso amigo Valdemar Costa Neto. É um prefeito que tem um conjunto considerável de processos por improbidade administrativa. Mas, você sabe, no Brasil, quando a gente tem um bom advogado, a gente vai prorrogando. A justiça é um pouco lenta. Então... Obrigado.